Ah rapaziada, mais uma carapebinha John Lennon acabou de pegar ali, ó, pequenininha Mostra aí o tamanho dela primeiro, põe na palma da mão Contra o sol aqui, que fica melhor Aí, ó, olha o tamanzinho Cada doido, pequenininha, já soltei uma dessas daí hoje também Ela até ficou no seco aqui, já meteu o pé Rapaz, todos os arremessos até agora, rapaziada, uma carapebinha Já soltei uma, ele soltou outra, soltei um cocoroca E já tem duas aqui que deu a medida Que hoje vamos tentar fazer uma paradinha diferente aí na hora do almoço, rapaziada O trem tá bom, hein Tá bom demais Acho que hoje esse baldinho Olha lá, trem de Nutella Olha como é que funciona o trem de Nutella A vara nem envergonha e o trem tá pitando Material novo Olha lá, chumbo O chumbo envergou, o trem começa a pitar Meu Deus do céu Felipe, Felipe, por que você deixou o estômago fazer isso, Felipe? Coisa triste, hein Coisa triste Vamos que vamos O dia tá lindo, hein Olha lá, rapaziada Elite Pesca na área Vamos fazer uma pescaria, rapaziada Aqui num lugarzinho Aqui já tem um tempinho já que a gente não vai tirar os peixes Santa Cruz Aqui o pontinho da rotatória Rapaziada, hoje o pontinho tá bom, cara Chegamos aí logo cedo A maré tava baixando Agora terminou de baixar, ó Pra você ver, a gente tá lá, ó Deixa eu ver Olha lá Nós tamo ali, ó Vitinho tá lá Eu tava lá também Só que abaixou bem Eu vim pegar essas Essas ilhazinhas de aranha aqui, ó Dá pra vocês verem Fora, fora Tem bastante Então daqui dá pra você arremessar bem lá no canal Então, rapaz Tá saindo uns peixinhos bons, cara Dei eu acho que dois ou três arremessos aqui Já saiu uns quatro berés já Um eu tava com dois anzol Veio dois E a outra Dei dois arremessos Veio dois peixinhos Aí, ó Carapébinha Que hoje eu tô separando As carapébinhas Pra fazer uma parada diferente aí Na hora do almoço E olha o que veio agora aí, ó Olha o tamanzinho do cação viola, cara Biquinini, biquinini, biquinini Vou ajeitar aqui Pra poder fazer a soltura dele Então, acompanha o vídeo aí Não deixa de dar aquele like aí Se inscrever no canal Pra dar aquela fortalecida Segue no Insta, rapaziada Que tá rolando um sorteio Beleza? Tá rolando um sorteio lá Show de bola no kitzinho Pra ajudar E acrescentar na sua pescaria aí Tem blusa, tem boné Tem esparadinha diferente Beleza? Acompanha lá E vamos que vamos Que a pescaria vai render agora Na maré baixa aí Tá bom demais É, rapaziada Vamos fazer a soltura aí Do caçãozinho viola Foi-se embora E vamos que vamos E vamos que vamos, rapaziada Deixa eu preparar a vara aqui E acertar A outra já tá dando As batidinhas lá Pelo jeito Tem umas carapébinhas Que tá batendo Tava ventando bem Deu uma reduzida Só que Não tá pouquinho Que nem cedo não Ainda tá fortinho o vento Deixa eu preparar aqui Que o trem tá bom Ficou um peixinho bom, hein, rapaziada Certador de vergonho bonito Creio eu que é uma raiazinha Tem uma polada no chão Não vou forçar muito Que é anzol 8 Embaixo, maro sego Super maro sego E em cima é o 12 Então não vou forçar muito Se eu tivesse certeza Que era um 12 Eu forçava um pouquinho Conta esse anzol 8 Vou dar uma Uma panzeada boa Eu vou ter que ir dando Uns pauses no vídeo aí Porque Minhazinha 018 Então vai demorar um pouquinho Uns 40, 50 minutos Pra tirar isso daqui Que é grande, viu Vamos te voar Ó, ó, ó Cê tá doido, ó Ó Parado, ó Mas nós vamos tirar os três Se não, isso tá Nós vamos tirar Vamo que vamo Aí parece bem, rapaziada E a raiazinha Que tava presa ali Rapaziada Foi triste Foi puxando pro lado Dos caras lá Eu fui andando Pro lado de lá Mas não teve como É Estourou mesmo Carregou muita linha, cara Fiz até um videozinho aí Que eu vou postar no Insta Dela levando Levou cerca de uns 20 a 30 metros De vez Seguido, direto Entendeu? E não teve jeito, cara Não teve jeito Foi embora Fiquei chateado Pra não ter pego Aquele Aquele marmanjo Vamos soltar o caçomzinho aí Agora, rapaziada Ó Deixa eu soltar esse, né Você quer soltar esse? É, porque eu tô outra vez Da última vez eu soltei O que você pegou, né Meu irmão, tô soltando Vai, vai lá Dá um beijinho Pra trazer o O vovô Só pela emoção de pulir O vovô dele Deixa eu pegar um oxigênio Já tá forte É forte Aí, rapaziada Tá creíble Que não dá pra vocês verem Mas é isso aí, rapaziada Deixa eu ajeitar aqui Que estourou a linha ali Preparar a pernazinha de novo Tem que preparar essa daqui de novo Fiquei chateado Olha o tanto de linha Cheio 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 Mas tá bom Tá bom Que vai vir uma maior Se tivesse entrado nesse munilete aqui Nessa vara Eu teria trago mais rápido Porque eu peguei ela nessa reta aqui E ela correu pra lá Pro lado dos caras Que ela cansou Então ela foi seguindo a maré A maré tá subindo Não foi subindo Então se fosse essa aqui 0.8 da terra E mais forte que eu já vi Dessa Desse milímetro Entendeu Mas tá bom Vamos que vamos Deixa eu ir ali Que eu tenho que ir lá Na frente de lá Pegar a 0.40 Pra preparar um tamanho É rapaziada Já adiantei aqui O sistema Já tá na goma Deixa eu tirar esse matinho verde Vamos preparar aí Separei uns peixinhos Peixinhos não grandes Pequeno mesmo Vamos preparar uma moquequinha aí Simples Coisinha rápida Só pra comer aquele pirãozinho Show de bola Moquequinha de cara peba Tá rapaziada Já tô agilizando aqui Cortando os temperos Agora vou colocar o azeite Zinho aqui pra já Já dar aquela queimadinha No colorau Um azeite Zinho Agora aqui ó Eu trouxe Pacotadinho já Um pouquinho de colorau Agora aí é a questão Eu acho que eu esqueci Da colher e do garfo Ei meu Deus do céu Tem que mexer com a faca Deixa eu dar uma ajeitada aqui Que vacilo Esqueci da colher e da faca Quebra firma Não quebra não Aí já deu uma adiantada Rapaziada Vitinho tá burpada ali Já botei aquele tomatinho Aquela cebola Dá aquele caldinho Show de bola Agora vou cortar o resto Do tempero E dar aquela aperfeiçoada Por cima aqui Que o trem vai ficar Luxo Deixa eu já adiantar aqui Já Já Terminar de cortar o tempero É não pai Bora papai Bora Vamos colocar o restinho Do tempero ali Rapaziada Deixa eu tomar uma batida Minha mão tá aqui machucada Tá queimando Mas como é Entrou o anzol Na ponta do dedo Ah o meu também Aí entrou tempero Meu irmão Já era Deixa eu jogar mais um temperinho Coisa bonita Aqui abelhinha Não tem pra você não Isso aqui não é areia Tá rapaziada Isso aqui é tudo Temperinho Mais caldinho Esse caldinho é essencial Pra fazer aquele Belo Aquele pirãozinho Pera aí que um amigo Hoje aí não vai poder comer Entendeu Vou ter que comer sozinho Vou ter que chamar uns cachorros Que tá no meio do mato aí Pra me ajudar a comer isso aí Porque Coisa triste Coisa triste Deixa eu jogar um temperinho Ali por cima Que eu não joguei Temperinho 7, 10, 5 Sei lá Mil e um Mistura Iguarias Mistura aí é Mil grau Vou jogar um limãozinho também Aquela vaquinha Porreta Você tá doido Pra depois jogar fora Chorou 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 Pra acertar mais umas lenhas Aí Ó Você tá doido Você tá doido Vou aproveitar e preparar Minha vara ali Enquanto Enquanto vai preparando Aqui A gente volta aí Acompanha hein rapaziada Bora Colherzinha improvisada Olha rapaziada Colherzinha improvisada Não teve jeito Escondindo a garrafa Esqueceu Tinha falado errado Eu falei que tinha esquecido A colher e a faca Mas a faca na minha mão E eu falando isso Mas não Foi a colher e O garfo E o garfo E ó Agora vai ter que ser Na manha aqui mesmo Eu acho que não vai não Tem que ser assim mesmo Ó É um pouco caldo Mas Rapaz Cheiroso o trem Tá cheiroso não tá? Vou tentar pegar um peixinho aqui Desmanchando Ó Eita Pegar um temperinho Você tá doido Tá misturadinho com a paca mesmo Não é porque Ó Eita Vê se dá pra pegar Com essa aqui Colherzinha improvisada Tá Ó É bom demais Jun Cê tá doido Meu amigo não vai poder comer Tá comer mesmo não Vé Porra não Vai Cê não vai perder não Isso aqui Cê tá doido Comendo um pirãozinho Feito na hora Com a muquequinha de carapeba Muquequinha de carapeba E o visual Ó Aquele junto Meu parceiro Cê tá maluco Já tem um peixe na minha Na minha Star Max Acabei de armar Acabou de arremessar Já murchou lá Mas eu vou Apreciar aqui meu pirãozinho Pega E a farofinha Da ioc Pirãozinho com farofa da ioc Ah mano Mas na moral Só faltou colher Vé Henrique Vou ter que pedir ajuda Pra alguém ali Pra me ajudar Comer isso aí Porque Sozinho não dá Você tá doido Vamos que vamos Oi Batero? Eu não sei que só bateram Já te falei Quando você quiser ir embora Puxou Aí rapaziada Canhanha Tá batendo Toda hora Aí Puxou E até soltar Tem muita carapeba Aí bicho Tá fazendo cirurgia Aqui rapaziada Então rapaziada Vamos ficar com a pescaria Por aqui mesmo O dia foi top Aí cara Rendeu uns peixinhos bons Rendeu aquela moquequinha Um peixinho assando Ali também E Vitinho Tá pra fazer um exame Aí E ele não pode comer Várias coisas Tomate Cebola Coloral Essas coisas aí Diferente Então Reparei um peixinho Pra ele assado E rendeu uns peixinhos bons Cara Graças a Deus Rendeu cação viola Eu acho que dois ou três Cação viola Nem lembro Aquela emoção com a raia Aí que Foi coisa triste Cara Fiquei chateado Tô chateado até agora Mas é isso aí rapaziada Tamo junto Pescaria foi essa Até a próxima Se Deus quiser Já deixa aquele like Pra dar aquela fortalecida Se inscreve no canal Que ajuda muito Beleza? Deixa nos comentários O que vocês acharam Show? Valeu É nóis E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.